Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Estados-Estados, Sras. e Srs. Deputados. Começo por dizer que falar das Forças Armadas Nacionais é falar de país porque elas existem para o servir. E todas as intervenções que quero proferidas penso que vêm nesse sentido que eu ouvi atentamente. Eu acho que estas duas leis que se complementam entre si, a lei das infraestruturas militares, é importantíssima porque quem já viveu num quartel como eu vivi sabe como é fundamental que haja boas condições de habitabilidade. E por isso, havendo a legislação e estando consagrados orçamentos para que os nossos quartéis, as nossas unidades, possam ter uma vida digna de habitabilidade, é fundamental. Porque para que haja, para passarmos de seguida para a lei da programação militar, para que os nossos militares correspondam às missões que lhe são confiadas, tem que haver aqui uma junção de esforços porque eles, a própria preparação militar, a própria capacitação, a própria instrução em muitas unidades, nomeadamente nas unidades de esforços especiais, é feita na própria unidade de habitabilidade desses militares. E, portanto, é fundamental que haja uma preparação, que haja condições para que essa capacitação, para as intervenções, para as missões que os nossos militares são chamados para, em nome do país, atuarem, a habitabilidade é fundamental. A questão que eu coloco, portanto, à senhora ministra também, e porque ainda este fim de semana convivi com meia centena de antigos militares, e que abordámos estas questões, porque também falámos nestes assuntos que são importantes, e a questão do recrutamento e a sensibilização para novas adições à vida militar é uma preocupação que, na minha perspectiva, e ouvindo o exterior, falando com as pessoas, que nós devemos ter atenção. Muito obrigado.